. Vamos lá, Render People, vamos começar agora. Eu vou mostrar um outro jeito, na verdade, de modelar uma forma circular como a gente fez a taça, o prato, daria para fazer garrafas, várias outras coisas, inclusive esse objeto que eu estou mostrando aqui, que é um vaso. E olha como ele é bonito, mas ele é basicamente uma modelagem muito simples e um shader muito legal. Esse vidro translúcido com cor, que a gente vai ver mais para frente. Mas agora eu vou mostrar como eu modelaria esse objeto aqui. Eu vou minimizar aqui. A gente vai ter que usar ele como referência mais. Porque pode ver, ele pode ser desse jeito, pode ser do outro, pode ser de várias maneiras. Então, para agora, o que é importante é a gente memorizar aqui, mais ou menos, como é a estrutura dele, que são esses gomos, para a gente replicar ele lá dentro do 3D Max. Eu vou minimizar aqui agora para ficar mais fácil para a gente conversar. e daí eu vou começar a modelar aquilo ali. Eu poderia fazer exatamente como eu fiz na última aula com o Laf, mas o que eu quero agora é mostrar com um cilindro. E daí, de novo, a gente vai vir aqui, vai criar um cilindro dessa vez. Eu vou vir aqui na vista de topo, vou dar aqui um Alt W, clicar bem no meio, mais ou menos aqui, e vou criar esse cilindro. A gente não está vendo, deixa eu clicar aqui com o botão do meio mais Alt para ficar em perspectiva, para você ver que eu ainda não soltei. Beleza, cliquei até aqui. Eu venho aqui no modificador do cilindro, e eu vou dizer que aquela base do vaso tenha mais ou menos uns 15 centímetros, vou pôr uns 7 ou 8 de altura. Então, vamos lá, de altura eu vou botar aqui uns 8 centímetros, e aqui raio 7,5, porque daí ele vai ter 15 de diâmetro. Eu acho que não é tão alto, talvez seja 5. Beleza? Então, a gente tem um cilindro, legal. O que eu vou fazer agora? Vai ser clicar com o botão direito, e converter ele para um polígono. Ah, mas ele ainda não está muito cortadão assim, a gente precisaria que ficasse com mais voltas? Precisaria, mas depois eu vou mostrar que a gente vai usar um Turbo Smooth, que vai suavizar tudo isso, e a gente sempre tenta modelar em Low Poly primeiro, com o menor número de polígonos possível, para depois a gente dar um Smooth, fica muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar e corrigir qualquer coisa. Então, ele é bem leve assim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a face, para selecionar a face, posso selecionar o vértice, como posso selecionar a face. A face é essa aqui de cima. E daí a gente tem esses Edit Polygons aqui, que a gente usa bastante. Então, basicamente, a gente pode dar um Extrude. Eu gosto sempre de clicar na caixinha. O Extrude direto aqui, eu vou dar um Extrude assim, mas na caixinha eu tenho os parâmetros para mexer. O Extrude, o que ele faz? Ele vai extrudar. O Bevel vai criar uma Extrude, só que com diferença de tamanho, tanto para mais ou para menos. Então, aqui está menos 1, mas eu poderia colocar mais ou menos e tal. Eu gosto de usar ele, dá para usar o Insert, dá para fazer de vários jeitos. Eu gosto de usar ele, porque para mim é muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que ele vá zero para fora, porque eu quero que ele vire uma aba reta. E eu quero que ele saia aqui, uns 3 centímetros. Deixa eu ver aqui em vista de front. Perspectiva. 3 centímetros está bom. Ok. Agora, a partir disso, eu vou dar um Extrude. E esse Extrude, a gente vai dar um Extrude de 4 centímetros. Ou de 5 centímetros. E agora, a gente já tem mais um negocinho aqui. A gente tem um goma aqui de 6 centímetros. Acho que fica bom. Eu vou dar um Ok. A gente vai dar mais um Bevel de... Vamos colocar aqui agora um pouco mais. 5 centímetros. E vou dar um Extrude maior aqui. Talvez de uns 8. 80 não. 8. Agora, eu vou dar um Bevel de novo. De menos 5. Opa! Menos 5. Para ele voltar a ser exatamente da mesma espessura que esse aqui de baixo. Vou dar um Ok. E agora, eu vou dar um Extrude pequenininho aqui, de uns 4. Pode ser, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou deletar isso aqui. Então, a gente já tem praticamente a forma daquele vaso, tá? E se a gente achou que ficou pequeno, a gente pode... Nada impede da gente vir aqui, por exemplo, selecionar aqui. Isso aqui está na altura de 20 centímetros, tá? Eu acho que 0. Isso aqui está na de 5. Isso aqui está na de 11. Isso aqui está na de 19. Isso aqui está na 23. E se eu quiser agora, por exemplo, colocar isso aqui em 25. É só também mexer aqui. A gente pode ir subindo essas medidas, tá? Então, vamos lá. Vou fazer isso no Y aqui, como a gente está. Vou pegar aqui. Está 25. Se a gente for mudar isso, ele vai mudando. Está vendo? Então, vamos dizer que eu quero mais alto aqui. Está com 21. Eu quero que aqui fique com 25. Então, começa a subir. É... Vamos lá. Uma vez que a gente já tem a forma dele basicamente pronta, a gente tem que fazer uma coisa. Se eu der um Turbo Smooth nele, olha o que vai acontecer. Modificador. Subdivision Surface. Turbo Smooth. Ele vai... Ele vai dar um Smooth, mas você está vendo como ele perdeu o formato que a gente tinha, que isso aqui é bem retinho. Por quê? Porque o Smooth, ele pega três pontos e faz um arco entre eles. Então, no caso, ele está fazendo um arco entre esse cara, esse cara e esse cara. Então, tipo, está ficando... E depois esse, esse e esse. E está ficando... Para cá, uma curva. Depois esse e esse. Entendeu? Então, fica muito grande. Então, o que eu preciso? Eu preciso colocar pontos aqui no meio para ele entender como fazer esse Smooth direito. E daí, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar os Edges, que são as linhas. Eu vou selecionar tudo. E com o Alt ligado, vou desselecionar essas aqui. Eu não quero selecionar elas. O que eu quero selecionar... Vou agora em perspectiva. Minto. Eu acabei selecionando todos esses caras aqui. Eu não quero. Eu vou selecionar só isso. 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 E isso. E isso. E isso. E isso. E isso. E isso. Aqui embaixo, eu não sei porque não funciona. Vou mostrar para vocês. Existe um comando que se chama Loop. Ele vai pegar todo o looping de continuação das linhas. Então, quando eu clicar em loop, ele selecionou tudo. Menos aqui embaixo. Para selecionar ali embaixo, então, eu vou vir aqui em Front. Com o Ctrl ligado, que é para somar seleções. E com o Alt para desselecionar esses. Pronto. Agora eu vejo em perspectiva. Agora sim, eu tenho selecionado bem as minhas arestas. Que eu preciso. Essa aqui de cima eu não preciso. Com o Alt, eu vou desselecionar. Eu preciso fazer um chanfro aqui. E daí eu vou vir aqui em Chamfer. Em Chamfer, ele está dizendo que eu quero um chanfro de 1. Mas eu não quero. Eu quero um chanfro de 0,5. É basicamente isso que eu quero. Vou dar um OK. Pronto. Agora eu tenho esse meu formato. E quando eu ligar o Turbo Smooth, ele já vai ficar certinho. Olha só. Agora eu tenho aquele vaso. Basicamente, aquilo que a gente tinha aqui. Só que é o seguinte. Ainda ficou meio em Low Poly. Então, a gente pode aumentar o número de interações aqui. De interações. Eu aumentei 10. Foi demais. 6. É 2 que eu queria colocar. Cuidado com isso, gente. Porque às vezes você tem um objeto muito complexo. E você muda ali para 10. Vai travar o computador. Então, 2 está bom. Então, olha que legal. A gente já tem o nosso vaso aqui. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma espessura para ele. Porque a gente deletou a tampa dele aqui. E agora eu vou dar uma espessura para ele. Para isso, tem um comando aqui no modificador list. Que chama Shell. Olha aqui. Shell. Coisa mais linda. Ele vai dar um Shell. E eu posso definir tanto a espessura aqui. Na verdade, ele vai vir com 0, 0, 0. Eu posso tanto colocar um para fora. Só que como esse raio aqui era pequenininho. Daí ficou reto. Então, eu posso colocar. Eu não quero que venha nada para fora. Eu quero que ele faça o Shell para dentro. Eu quero que ele faça para dentro do vaso. Então, eu vou colocar aqui 0,5. Pronto. A gente tem um Shell para dentro do vaso. E agora sim, a gente pode converter para polígono. E está aí. A gente tem um vaso parecido com esses aqui. E está aqui. O número de polígonos não está muito pesado. Está bem legal. E a gente tem um vaso. Agora basta uma boa textura para a gente poder usar ele na nossa cena. Então, é basicamente isso. E se esse cano, essa saquina que ainda estiver muito viva, você pode ainda selecionar esse cara, esse cara. Dar aqui um loop. E daí dar um chamfer nele. Bem pequenininho aqui. Um chamfer de vírgula 2, vírgula 1, vírgula 1. E você pode botar mais divisões aqui. Duas, três divisões. Ok. Agora sim, a gente tem um modelo bem redondinho, bem modeladinho e sem nenhuma aqui na viva. Porque isso aqui faz toda a diferença. A gente pode também fazer isso aqui no nosso material. A gente vai aprender mais para frente. Mas eu quis deixar a modelagem bem certinha. Gente, então isso aqui foi uma outra maneira de construir esses objetos cilíndricos. Usando um cilindro extrude, o bevel, o shell. A gente aprendeu aqui. Então, de novo, eu reforço. Faça esse exercício. Eu vou deixar aquela imagenzinha de referência na nossa pasta também. E você pode fazer várias vezes. Faça, sei lá, 10 tipos desse aqui. Porque o importante é você pegar a manha de usar o extrude, o bevel, o shell, o chamfer. Selecionar as linhas, dar o loop. Isso é importante. Selecionar, deselecionar. Porque no fim é isso que você acaba fazendo o dia inteiro. Você acaba usando os mesmos comandos para fazer coisas diversas. Então, é importante você entender como funciona isso aqui. Para daí sim, ficar livre para poder criar as suas modelagens. Gente, isso aqui foi mais uma bem simples. Já vamos para o próximo modelo. Vou pegar uma coisinha mais complexa. Acho que é uma mesa agora. Onde a gente vai poder já começar a construir objetos um pouquinho maiores. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.